E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série do Plants vs. Zombies 2 da China Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? É o seguinte, galera, vocês lembram? Vocês lembram? Lá no início da série, o jogo deu para mim uma skin do Cacto, correto? De choque lá, o Cacto elétrico Só que depois eu perdi a skin, o jogo meio que me roubou a skin E eu mostrei para vocês em uns vídeos lá Que realmente eu não tinha mais a skin, o jogo tinha roubar a ideia de mim, é verdade essa Mas está tendo, no dia que eu estou gravando aqui Um evento de quebra-vaso, correto? Quebrei o vaso e adivinha o que veio? Adivinha o que veio? Aham, é isso mesmo Desbloqueei de novo, duas vezes agora, né? Espera aí, deixa eu ver A skin do Cacto elétrico Essa é a verdade? Cadê o Cacto? Aqui Equipar Ela está de volta Ai, ai Falando em skin Vou dar uma geral aqui Ver se eu acho alguma skin, enfim Já já eu volto Galera, na primeira planta que eu ia ver Já está aqui, ó Aí está Uma skin desbloqueada Dessa planta que eu sempre esqueço o nome É gás ou gomelo, é não sei o que É alguma coisa gomelo A verdade é essa Equipa O que é isso? Tá, desbloqueei, né? Enfim Equipa Rapaz, vocês viram isso aí, né? Vai de novo, quero ver Agora está bruta Agora está bruta, né? Deixa eu traduzir aqui para entender melhor Eu acho que deu para ver, né? Já já eu volto Galera, entendi Estava escrito lá o seguinte Um grande movimento Atrás zumbis Tanto da fileira dele Quanto das fileiras laterais Isso é muito forte Olha lá Ele tira tanto da fileira dele Quanto das laterais, galera Olha isso, olha isso Isso aqui é muito forte, galera Ele evita problema em três fileiras Sem a skin Ele usa o especial dele, né? Na fileira só dele Né? E agora olha só Quando ele enche, né? Ele está sugando o ar para encher O ar que ele está sugando Está puxando o zumbi junto, né? A ideia é essa Depois ele assopra E joga tudo para frente Está vendo? Encheu, puxou o ar Só que ele pega zumbis Da fileira de cima Da de baixo E da dele Isso aqui é muito bom Já está equipado aqui A habilidade, beleza? Já está Vou ver se tem mais alguma aqui Para eu testar aqui, beleza? Já já eu volto Galera, já tem outra aqui Girassol cantor Olha essa skin aqui Skin cabelo longo Do girassol cantor E, mano, você sabe Que o girassol cantor Está bruto Imagina com o skin O que essa skin faz? Usa Equipa O que aconteceu? Ele gera mais sol? Será? Eu vou traduzir já já, tá? Talvez gere mais sol, né? Eu vou traduzir o que está escrito aqui Para a gente ver melhor Já já eu volto Galera, eu estou aqui com o meu celular na mão Eu tentei traduzir Mano, eu não entendi Eu vou traduzir Eu vou ler o que está escrito aqui Enfim Ó, quer ver, ó Deixa eu traduzir aqui Vou ler para vocês, ó Peraí Quando O girassol cantor Como é que é? Está trocando Para Quando Como é que é? Mano Quando o movimento final do girassol cantor Aparecer Outras músicas de girassol no campo Produzirão mais sol Alguma coisa assim Talvez Outras plantas Da classe De canto Enfim Deixe nos comentários aí Que a tradução está feia Que está ruim Na verdade é essa, né? Então Você que está vendo aí, ó Dá uma olhada nos comentários Que alguém deve ter explicado Exatamente o que faz Ou até mesmo nesse vídeo Que eu descobri Jogando Mas enfim Mas a skin Com certeza melhora a planta Né? Deixei Estou de volta, galera Não tem mais nenhuma, não Vamos assim mesmo, né? Eu quero só conferir Se eu já consigo melhorar O Bulbolist Que eu estou comprando Cópias do Bulbolist Ali diariamente Ali no No mundo Paralelo Né? Aqui, ó Coisa da atualização Não cliquei nisso aqui Eu, tá ligado? Depois a gente vê isso aí, tá? O jogo atualizou Eu atualizei o jogo, né? E, mano Enfim Depois a gente vê Vou clicar não Deixa eu ver se está Para evoluir O Bulbolist Olha Está quase, hein, galera Olha isso aqui Opa, tem uma planta Para desbloquear aqui Oi Então, galera Hoje vai ser desbloqueio De planta Ah, eu não sabia Eu achei que não tinha nada ali Mas tem Deve ter conseguido aí Sei lá Fazendo alguma coisa Alguma coisa eu fiz para conseguir Talvez eu quebrei um vaso ali E devo ter Enfim Né? Vou assistir aqui Na verdade Assistir não Vou abrir baú Vamos lá abrir baú Que tem como abrir sim Vamos lá Mano Tem planta ali Para desbloquear A galera Agora que eu vi Né? Vamos lá Vem para cá Tá Enfim Baú grátis A gente abre, né? Beleza E aqui de skin Era para eu ter Era para eu ter Aberto isso aqui Ui Deve ter clicado errado, né? Era para eu ter Aberto isso aqui primeiro, né? Antes de ver lá As skins É burro, né? Duas cópias da skin Da batata mina Primitiva Enfim Vamos lá então Né? Aquela planta ali, né? Apareceu ali Apareceu Vamos lá ver Como é que ela funciona E vamos desbloquear ela já Galera Eu vou também desbloquear Esse cara Mas esse cara Que a gente já sabe Como é que ele funciona A gente já usou Essa planta aqui, né? Então vamos ver Só aí Só ver os níveis Primeiro para a gente ver, né? Ó O nível 1 Ele solta esse A gente já viu, né? Num vídeo recente Que eu postei O nível 2 Deve causar mais dano Coisa e tal, né? No 3 Vamos ver Isso aqui muda alguma Na imagem? Talvez cause mais dano E pronto, né? Essa planta Ela cresce, né? No 4 O adubo ativa Aí faz isso E puxa os zumbis Isso aí a gente já sabe No 5 Ó Vamos ver Tem 2 zumbis aqui juntos Acho que é para mostrar Que vai congelar os 2 Quer ver? Ué Congelou 1 Rapaz Tá bem violento Porque um tiro Arranca o braço, né? É, enfim Tá aí Vamos aqui, galera Esta é a planta Mano, olha o que eu estou vendo Isso aqui Ó, o que é isso aqui? Ó, a cara da bichinha Tá judeada, hein? Galera Eu não quero tomar spoiler do ataque Então vamos lá, ó Deixa eu traduzir o nome Ver se tem tradução Atirador De raiz De lótus Mas o que é isso? O cara dele Ele tá realmente, né? Feliz, né? Eu vou Vamos jogar Vamos jogar Eu tô clicando aqui Pra eu não ver O tiro dele Quero ver na batalha Usar adubo Ver o que faz Beleza? Então vamos lá Depois a gente vai voltar Lá no almanac dele Pra ver o ataque dele Do nível 1 ao nível 5 Pra ver se muda Alguma imagem Coisa assim, beleza? Vamos aqui Fase de número 6 E aqui Rapaz Acho que não vai dar Pra usar ele aqui Mas Vamos jogar Aqui Quando vier uma fase Que dá pra eu escolher As plantas Eu vou E uso Beleza? Bom Aqui é aquele lá, né? Velho Aqui é aquele lá, né? Enfim E é no nível difícil Ah Olha que ela tá ali Mas aí Bobo da corte Bobo da corte E só tem ervilha Como é que eu vou Me livrar do bobo da corte Sendo que eu só tenho ervilha Não tô entendendo, né? Mas vamos lá Ah, eu posso Peraí Mano Se eu atirar no bobo da corte Por trás Tipo Usando aqui A bits para ervilha Será que ele também vai Devolver o tio? Eu nunca testei isso, né? Rapaz Nunca testei isso Acho que era pra eu ter feito isso, né? Eu acho que era pra eu ter feito isso Eu preciso de adubo, Jô Pra eu manter minha planta viva ali Valeu? Me dá esse adubo aí, ó Pô, a dispara e ervilha Tá atirando mais rápido Que isso? A dispara e ervilha tá bruta A gela e a ervilha, né? Tá violenta demais, né? Me dá adubo, Jô Tá apagando ali, ó Aí eu vou perder minhas plantas Não tem problema não Vamos lá, vai Eu vou encher de gela e ervilha? Eu acho que é uma boa Pode não ser Mas pode ser Então, né? O problema é aquele bobo da corte Que tá lá Como é que eu vou? Acho que é só com a bits para a ervilha, velho Inclusive tem que fazer bits para a ervilha ali Oh, muito obrigado Usa aqui, né? Tá aí Ah, eu posso evoluir as plantas, né, galera? É verdade Se eu evoluir isso aqui Hum... Agora entendi É verdade No 1400 Deve ser para evoluir Deve ser para evoluir Para a gelervilha, né? Quer dizer Gelancia, né? Ou a gelancia Ah, então é assim que eu mato o bobo da corte, né? Eu acho Eu acho que eu vou guardar, galera Eu vou guardar Mil e pouco para eu fazer a gelancia Será que vale a pena? Né? Isso aqui é bom, né, velho? Mas para eu, tipo Guardar mil e pouco Vai demorar, né, velho? Vai demorar muito Acho que aqui é bom fazer, né? Esse aqui, ó É Vamos fazer esse ali, com certeza E esse aqui também, né? Estrategia lá em cima Acho que funciona bem aquilo ali, né? Você vem aqui Mano Não está nem dando para eu, né? Digamos Guardar a grana para tentar evoluir alguma coisa Está violento Esse de baixo aqui está difícil de morrer, hein? Aquele dali de cima, ó Como é que eu mato ele? Acho que eu vou ter que tirar isso daqui E colocar uma bits para ervilha aqui Ih, lá vem o bobo da corte Tem que matar aquilo ali, ó O sol está aumentando A bits para ervilha evolui com 175 Ih, ué Aí não atira para trás, né? Ah, isso, uou Só para frente Tá É bom saber disso, né? Eu vou aqui Eu vou aqui, hein? Moiou, galera Ferrou legal, hein? Eu estou com um negócio ali De poder passar quatro zumbis, né? Está meio esquisito isso aqui Vem aqui Você aqui Você aqui Bom Enfim Enfim Acontece Acontece E tchau Aí está Cadê o sol? Me dá o sol Obrigado Obrigado, 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 obrigado Se eu evoluir isso Vira uma gelancia Enfim Estava meio que na cara, né? Se eu evoluir isso Vira um feijão a laser Se eu evoluir isso Dupla ervilha Tripla ervilha Dá para evoluir isso? Dá Feijão a laser, né? Eu já tinha visto É burro Aqui E aqui Olha só Isso é bom, hein? Né? Bom Eu ainda não venci, não Evolui aqui Dá para evoluir? Não Então faz Adubo Tá complicado, hein? Tá, mano O que é isso, né? Para que uma dificuldade dessa? Enche de planta e pronto Planta e pronto Né? Pera aqui O feijão a laser Limpa esses caras aí Olha É bruto O adubo do feijão a laser ali, né? Será que eu vou conseguir vencer, velho? Tá fácil, não Fazezinha complicada, né? Já usei cristal Não pretendo usar cristal de novo, não Tá, mais sol Com calma a gente vai passando Pior que eu acho que tem No final tem meio que um chefão, não tem? Acho que na Quando eu passei essa fase Na primeira vez Acho que veio um chefão Posta errada Tô com o adubo aqui Para usar Tô com o sol Só 1400 Para melhorar isso Esperar chegar a 1400 Será que vale a pena? Acho que vale Eles têm muita vida Mas estão me eliminando ali Vou esperar chegar a 1400 Tá quase lá Ó, 1250 Valeu Aí eu venho aqui E evoluo esse Né? Ih, rapaz O chefão é o devorador Adubo aqui, né? Ajuda nós aí Pega aqui na frente também É nóis Ferrou Vou ter que gastar de novo, galera Ai, ai Pera Matos da frente ali Matos da frente É que eu posso Perder quatro aqui, né? Pode passar quatro Zumbi, é isso, né? Tem quatro zumbi aqui na frente? É tipo É, eu vou ter que gastar, galera Porque mesmo passando Vai ter outros ali, ó Com dor no coração Mas muita, tá? Nossa, tem zumbi Que não morreu pra bomba, velho Ah, como assim, velho? Como é que tem zumbi Que não morreu Aí Aí complica, né, mano? Deixa eu evoluir Esse Com esse 1400 Eu evoluo Aqui Ó, o chefão tá ali, galera Tem uns zumbis aqui embaixo Bem resistentes Tô tendo sol extra Aqui é 1400 Que eu vou precisar Vamos ver Já já Eu vou testar a planta Tá? Que a gente desbloqueou Beleza? 1200 Não morreu nenhum zumbi Então Não Não me dá sol, né? Se não morrer zumbi Eu não ganho sol Pega ali, pega ali Rápido Congela ali, ó Boa Aí eu venho aqui Evoluo Não é possível Que você não vai conseguir Matar esses carinhas Me ajuda aí Ali em cima Tá com muita vida? Acho que não Tá com pouca vida Ali em cima Quer dizer O que tá sem braça Eu não sei se tem algum ali Que tá com vida completa Tá Aqui é uma fase dessa, né? Ele devora a onda rápido O bicho tá rapidão Vindo pra cá Poxa, ele vira pra trás Que maneiro Fala dele Tá baixando ali Aos poucos Mas tá O devorador Será que morre? Acho que morre, hein, galera Porque O jeito que tá ali Esse bobo da corte aí Tá rápido, hein? O bicho tá violento Vamos parar com isso aí Eu vou acelerar o vídeo, né? Porque aqui Tipo, né? Acho que é acelerar Porque deve demorar um pouquinho Já já eu volto aí Tchau, tchau Tô de volta, galera, tá ali, ó Acho que aqui, né, enfim Também gastamos cristal, brincadeira, brincadeira Né Morra logo aí, mano A vida dele às vezes aumenta do nada Pronto Me deu só o porquê, Ju Ó o zumbinho Tá aí Vamos lá, né Vamos abrir aqui o baú, galera, vamos ver Tá aí Topo de linha Vamos ver se na próxima aqui dá pra eu escolher as plantas que eu quero, né Se der pra eu escolher, a gente testa aquela planta maluca lá Né Vamos ver Esse do binível é bruto, né, é bruto Beleza, ó, dá pra eu escolher Eu vou tirar do deck Pior que o deck tá bom Eu vou tirar Esse aqui não precisa agora, né Esse aqui Não precisa agora Então eu vou pegar lá a planta Cadê ela? Esse aqui dá pra usar, né Vai ter uma planta que dá pra usar só em certa fase, né Tá aqui, galera, tá aí, ó Coloquei no deck A facecam deve estar tampando Deixa eu tirar Você e você Agora deve estar aparecendo Né Eu vou ter que pegar de volta aqui Porque são importantes no deck Então Vamos lá Custa duzentos Correto? Tá aqui, ó Duzentos Eu vou traduzir o que tá escrito aqui Já já eu volto Bom, pelo que eu traduzi Tá escrito ali Que ela atira, né Flechas de água Alguma coisa assim Pra atacar E Quando ela Atinge um zumbi Que tá Envenenado Sei lá Alguma coisa assim Essa flecha de água Passa a sair com veneno Negócio de zumbi Envenenado A gente deve ver no futuro Provavelmente, né Provavelmente Porque eu não vi nenhum zumbi envenenado ainda A verdade é essa É Vamos lá Tá aí, nível 1 Bora Quero ver o adubo Quero ver, né O dano causado, né Bom, ela tá nível 1, galera Eu não vou esperar muito dela, não Nível 1 Mas nós temos aí É O girassol cantor Que pode ajudar muito A aumentar o dano, né E a gente sentir menos Digamos assim O nível dela ser baixo Adubo Vou usar aqui Tá aí É nóis Vem pra cá Vou fazer ela atrás aqui Ele ou ela Deve ser Enfim Oxe Vocês viram que Tá Esse é o ataque É negócio de água, né Dá pra ver que é água Mano, vocês viram o girassol cantor, galera? Eu acho Mano, acho que é da skin O girassol cantor Gerou um montão de sol Ele gerou 4 sol De uma vez só Ele não era assim, não, hein Ou era Agora tá gerando 2, né Mas eu Enfim, sei lá Ó, o tempo de recarga Dessa planta Galera, tô gerando muito sol, hein O tempo de recarga É um pouco longo, né Parece ser um pouco longo Ó, leva esse aí, mano Leva esse aí pra nós Leva Obrigado Bom, lá em cima É Tem zumbi invisível aqui? Não, né Ô, jogo Eu matei o zumbi, tá Só pra avisar Tá morto ali, ó Bom, galera Vou ter que apelar com aspargos aqui Eu queria mandar em cima Aqui ele pega lá, né Ou não? Não Pera, então Pera, pera Congela Aspargos Vou ter que usar aqui Porque, né Enfim Vamos usar o adubo nessa planta, então Pra ver como é que ela é Vamos ver, ó Vou usar aqui embaixo, hein Mano, o girassal cantor Tá gerando 4 sol De vez em quando Foi Tá, pera Tira, vocês viram? Tira o aspargos Ela joga lá pra trás O zumbi, velho Isso é forte, ó Vamos ver lá em cima, ó Foi Ó lá Depois lançou a bolha de água gigantesca Vocês viram? Tem que travar esse cara aqui embaixo Eu vou fazer aspargos pra ajudar Pra dar um apoio nessa planta Que ela tá nível 1, né Nível 1 não aguenta tanta coisa, né Faz aspargos aqui Pronto Galera Tá bruto, hein Tô gerando Parece que tô gerando mais sol do que o normal Você aqui Eu tinha que fazer um escudo aí Com a infinosa Me dá isso aqui Usa aqui Leva esses bichos aí pra mim, mano Ajuda nós Boa Ih, não pegou lá embaixo Ih Esse cabeça de balde vai dar trabalho, hein Faz aspargos aqui na frente Congela esse cara Aspargos Aqui em cima Ué Ah, ali em cima vai passar, velho Vai passar Mas pelo menos Vou falar pra vocês Pelo menos É pra gente ver essa planta Como é que ela funciona, né Se bem que Pera aí Dá pra eu Segurar um pouco Se pra ainda dá pra passar, hein Tem que matar esse velhinho Esse velhinho aí Destransformou meus aspargos Tudo em Em bicho maluco ali, ó Olha lá Mano, esse velhinho Esse velhinho Que já era, né Não vou gastar cristal, não É Tá A gente viu Mais ou menos como é que ela funciona O Tipo de ataque comum Dessa planta, né O ataque pra frente lá Só atinge a fileira dela Pelo que eu vi E o Eu gostei do adubo, tá Ele realmente segura bem A fileira Joga tudo pra trás E sai eliminando Vocês viram Muita água que sai, né E pelo que eu vi na tradução lá Essa planta É Quando ela enfrenta um zumbi envenenado Alguma coisa assim É O tiro passa a sair com veneno Sei lá A gente vai ver melhor aí É No futuro Que deve ter coisa de zumbi Envenenado aí Enfim Né É isso Bom Eu vou repetir aqui Mas eu vou levar a sério Eu vou apelar Aqui, né Já já eu volto Bom, galera Vamos lá Vamos apelar, né Vou colocar aspargos Desde o início E é isso aí Né Acho que vai ser o suficiente Na verdade O ideal é pra eu ter uma planta explosiva Pra eu matar O velhinho lá O bruxo maluco lá Né Pra eu ter chance De Matando ele Eu tenho chance De 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 não deixar minhas plantas Virarem Ovelha, né Se eu deixar Moio Faz aqui Vou usar o adubo Tá aí Mas vocês viram? Olha lá Eu acho que Essa skin tem a ver com isso aí, hein Tipo a planta O que eu fiz? Mano Ah, eu não fiz isso É burro, né Parece que o outro girassol cantor Passou a gerar sol também Junto Com o outro Alguma coisa assim Gera mais sol a skin Na verdade é essa Deu pra ver que gera mais sol, né Enfim Na verdade eu vou fazer o seguinte, galera Vou fazer uma fileira aqui atrás De aspargos E na frente eu posso fazer a planta nova Ali que a gente tá testando É melhor, né Vou fazer aqui, ó Pronto A gente controla o campo E ainda testa a nova planta Vou fazer mais aspargos aqui, tá Pra gente ter certeza de que Vamos segurar Porque quando vier o velhinho Olha o velhinho lá O que que é o velhinho? Olha lá Já transformou o danado Congela ele aí Pra ele parar Com esse negócio Essa ideia dele Né Tem que levar ele Senão já era Vem aqui Ó, tem um lá em cima Agora dá pra matar? Será? Será que dá pra levar ele? Vou deixar Você aqui Fazer um adubo Esse aqui embaixo Você Você Né? Bom Por enquanto Estamos segurando Aqui embaixo Parece que vai passar, né? Será que passa? Do escudo Enfim, nossa Toma aqui então Pô Segura aí E pronto Aproveitar que tá Congelado Oxe Tem uma cova aqui, galera Olha lá Consegui usar o Sei lá Vou eliminar essa cova ali Vai que sai um zumbi Dali de dentro E passa, né? Acho que se ela Estratégia do jogo Fazer isso aí Com nós, hein? Bom Aqui de novo Já que eu vou ter O lírio Fertilizante ali Pra conseguir mais adubo Já já eu vou ter o lírio Pra uso, né? O tanto de cova Tem que eliminar essas covas Porque Nasce bicho dela, né? Vem aqui em cima Aqui embaixo, na verdade, né? O velhinho ali morreu Boa Trava Faz no nível difícil É isso aí mesmo, né? Eu tive que gastar cristal Na outra lá Que vocês viram Era uma fase Realmente complicada Aquela lá Mas vamos Vamos na boa aqui Tem que matar o velhinho Foca no velhinho E leva ele Né? Boa Agora é nele Tá aí Acabou? Aduba aqui Só de zoeira Ó Fala lá do adu É muita água Né? Isso aqui é uma bucha Pelo que eu tô vendo É uma bucha, né? Aquelas buchas Tá vendo aqui, ó Que usa no banho Porque tipo Água, né? Água Ela absorve a água É uma bucha Será que é? Parece ser, né? Tá aí Bom Vamos lá Já já eu volto Bom, galera Vamos ver se tem alguma mudança Principalmente aqui Visual, né? Do nível 1 Até o nível 5 Na planta, né? Vamos ver Tá, aqui o nível 1 A gente viu, né? Né? O nível 2 São 2 hombis Que tem ali, né? Enfim Enfim O nível 3 Vamos ver Rapaz Vocês viram? Bem mais forte Bem mais forte Bem mais forte O nível 4 É o adubo, né? Tá aí o adubo A gente já viu Lança a bola ali Beleza E o nível 5 Vamos ver se tá pra ver A mudança Tá causando bem mais dano, né? Matou com 4 tiros Acho que aumenta o dano Aumenta a vida Talvez Com certeza Porque tá demorando pra morrer Também dá os tiros brutos Eita Nível 5 É bruto, hein? Né? Violento É Será que dá pra desbloquear a coisa aqui? Eu acho que dá, hein? Ó Ó Ó E aí O broto Dourado É nosso Não sei se eu vou usar Mas tá aí Porque tipo O girassol cantor É bruto É bruto Ainda mais que o skin, né? Eu vou tentar evoluir mais O girassol cantor, tá, galera? Vou tentar evoluir mais Até o nível 4 Já ajuda muito Vamos ver Deixa eu traduzir aqui Use as plantas da esteira Ou selecionadas Enfim Traduzir rápido Ou é a esteira Ou é aquele deck já formado Tem muita cova, hein? É o deck já formado Tá, eu lembro dessa fase Tá Bom Muita cova A gente já vai ter que ir aqui, né? Aqui, galera Tem um problema Aqui Geralmente é em fase assim Que eu Que eu acabo tendo que gastar É Cristal Geralmente é nesse tipo de fase Que eu Gasto o cristal Então eu vou tentar me concentrar Aqui pra não Gastar E se precisar gastar Gasta o O mínimo possível Aí O mínimo, né? Bom Acho que Disso aqui já tá bom Eu vou começar Fazer uma proteção Com isso Ali em cima Eu uso Hipnogumelo Beleza? Deixa ele passar Isso aqui Inclusive Eu vou fazer ele comer Isso aqui Pra ele me dar sol Depois Quando ele usar Quando eu usar O hipnogumelo Nele Deixa eu ver Ele deve me dar sol Eu acho, né? Não? Talvez depois, né? Qual que é o problema Aqui? O problema maior Aqui, galera É que Esse Cogumelo roxo Maluco aí Que eu sempre esqueço o nome Tá nível 1, galera Tá nível 1 Se ele tá nível 1 Já viu, né? Não consegue lá Não consegue Brincareira Usa aqui, então Faz aqui E beleza Ó, tá comendo a cova ali Valeu Faz esse aqui em cima Você aqui Eu tenho que fazer Duas fileiras dele, hein? Mano, vai ser difícil, hein? Nossa Vem mais cova, velho Pra que isso? Adubo Boa Me dá o adubo Ele tá com a skin, né, galera? Ele está com a skin Vocês lembram da skin? Ele está com ela Então, meu amigo Se ele está com a skin Daqui a pouco eu vou usar Ó, ó, ó Ó, ó, ó Pou E pou Fala dele Fala dele, né? Puxou das fileiras Lateral ali E pronto Né? Tá aí Bom Esse cara é muito resistente Já vou usar aqui Pra eu ganhar o adubo dele Valeu? Você aqui Já vou ter deixado Mais um espaço Pra eu fazer mais uma carreira Do cogumelo maluco aí Mas beleza Vamos assim Explodiu lá Normal Isso é da skin Da nossa, galera Isso é da skin Da nossa Segura lá de novo Esses cabeça De De balde Eu vou ter que matar No hipilogumelo Vai ser no hipilogumelo E pronto Senão demora muito Pra morrer Ou às vezes, né? Minhas plantas ali Nem vão conseguir, né? Ih... Começou Tem que destruir essas covas Me dá esse adubo Valeu Tamo indo Será que eu faço Mais uma fileira? Só de zoeira A gente tá com sol Sobrando Assim Por aí em cima Passou, hein? Bom Segurei, então Aqui embaixo Acho que dá pra segurar Um pouco Embaixo tá Até de boa, né? Vem você aqui Ih, não Ali É, mas é burro, né? Mas eu sou burro Velho, brincadeira Ó, um monte de cabeça De balde Vem você aqui Vem Beleza Mas eu acho que vai dar pra Pra vencer, hein? Isso aqui já é a última horda, né? Tô cheio de adubo Toma um aqui Toma um aqui, então Um aqui Aqui acho que vai ser levado Inclusive deixa eu tirar essa nós E colocar isso Boa Agora é só aqui Segura ele Segura Pera É, pode ser aqui mesmo Tá aí Bom, pelo menos Não gastamos ali Cristal igual aquela hora Já é um avanço Maneiro Né? Tá aí Bom Vem aqui Galera, acho que é isso Vamos só abrir o baú Aqui, velho Tô aqui pra falar pra vocês Eu tô aqui há 50 minutos 50 minutos Vamos abrir O baú Ver se vem alguma cópia de skin Alguma coisa assim Se vier vai ser bom Vamos ver Tá bom E desbloqueamos, né? O broto dourado também Vocês viram o broto dourado? É isso Acho que Não sei porque eu entrei aqui Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Galera Puderem deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau